Esse é o novo hit, escuta no paredão E vem novinha, vem, empinando o popozão E se joga na pista, o comando aqui é dela Todo mundo junto, com merengue de favela Vai, ha, vai, ha, vai, 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 vai Joga pra baixo, hi, hi, hi.. Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Rebola, 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 gostoso Encima, embaixo, pro lado e pro outro Rebola, rebola, rebola gostoso Favela Bra, bra, Brasil Joga pra cima, rei Joga pra baixo, ho Joga pra cima, rei Joga pra baixo, ho Joga pra cima, rei Joga pra baixo, ho Em cima, embaixo Pro lado, pro outro Rebola, rebola, rebola Gostoso Em cima, embaixo Pro lado e pro outro Rebola, rebola, rebola Gostoso Em cima, embaixo Pro lado e pro outro Rebola, rebola, rebola Gostoso Esse é o novo hit Escutar no paredão Quem novinha vem Empinando o popozão Se joga na pista O comando aqui é dela Todo mundo junto Com o merengue de favela Joga pra cima, rei Joga pra baixo, ho Joga pra cima, rei Joga pra baixo, ho Joga pra cima, rei Joga pra baixo, ho Em cima, embaixo Pro lado, pro outro Rebola, rebola, rebola Gostoso Em cima, embaixo Pro lado e pro outro Rebola, rebola Rebola, rebola Gostoso Em cima, embaixo Pro lado e pro outro Rebola, rebola Rebola, rebola Gostoso Mauro Catalini Thiago da Silva Mr. André Cruz Willy Estudante Vamos lá Go, 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 go Go, 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 go Aaaaaaai FIGHT